Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. E hoje a gente está aqui para conversar nesse vídeo, para contar um pouquinho da história do Brasil, para falar do AI-5. Você sabe o que é o AI-5? O AI-5 completa hoje, dia 13 de 12 de 2018, 50 anos. São 50 anos de um ato normativo, um ato da Presidência da República de 1968, que criou uma série de restrições para direitos fundamentais. Ele interferiu decisivamente e incisivamente na história do direito constitucional brasileiro. Mas você sabe o que é o AI-5? Esse vídeo de hoje é para a gente conversar sobre ele, sobre o AI-5, sua importância histórica e jurídica e social também, de alguma maneira. Um ato que tem a ver com revolução, tem a ver com direito constitucional, tem a ver com história, tem a ver com política. Eu vou seguir um roteiro aqui, que eu montei para não me perder nas ideias, e assim a gente poder conversar um pouco melhor sobre esse assunto. Vou falar para vocês um pouquinho do AI-5, a relação dele com o direito constitucional e qual que é a importância desse ato hoje, em 2018, para a gente. Beleza? Vamos lá. O que foi o AI-5? Bom, a primeira coisa a entender sobre o AI-5 é que ele foi um ato. Um ato normativo. Um ato normativo assinado por Arthur da Costa e Silva, general-presidente da República, em 1968. Arthur da Costa e Silva assinou um ato, segundo registros históricos, lamentando a assinatura desse ato. E o que continha no AI-5, para ele ser tão importante e relembrado hoje? O AI-5 foi um ato normativo, um ato do chefe de Estado brasileiro da época, Arthur da Costa e Silva, um general militar, restringindo direitos fundamentais. Eu vou falar de direitos fundamentais, apenas porque depois, seguindo o nosso roteiro aqui, a gente vai conversar especificamente sobre que restrições são essas. Mas agora, por enquanto, é importante que você saiba que o AI-5 foi um ato. Um ato normativo. Por que normativo? Porque ele tinha força de norma, força de lei. Na verdade, era mais que isso. Ele tinha força de praticamente alterar a Constituição da República. E ele alterou a Constituição da República naquela época, que era a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, a Constituição de 1946. Então, o AI-5 foi um ato normativo assinado por Arthur da Costa e Silva, dia 13 de 12 de 1968, e hoje ele está de aniversário. Completa 50 anos. Será que é motivo de festejar ou é motivo de alerta? Será que é um motivo para a gente apenas relembrar e criar consciência? Vamos ver um pouquinho mais sobre o AI-5? Vamos lá? Bom, eu já te falei que o AI-5 é um ato normativo. Todo ato normativo no Brasil, ele possui, ele deve possuir, melhor dizendo, um fundamento de validade. O que é isso, o fundamento de validade? Isso quer dizer que um ato tem que estar ligado a uma norma imediatamente superior a ele, dando-lhe validade. Sem esse fundamento de validade, a norma não funciona, a norma não presta. Juridicamente, ela é uma norma com vícios e ela não pode ficar no mundo jurídico. O AI-5 tinha alguma natureza jurídica? Porque como assim um ato brota do nada, restringe direitos fundamentais? Qual que era a base jurídica do AI-5? Esse é um ponto extremamente importante desse vídeo, né? Porque o AI-5 é uma sequência de atos, né? O AI-5, ele é o quinto ato de atos institucionais da Presidência da República que tem origem em um primeiro ato, chamado AI-1. O AI-1 foi um ato institucional que deu força jurídica, deu base jurídica para os atos dali subsequentes. Dentre eles, o AI-5. Mas o que foi o AI-1? O AI-1 foi a base jurídica, foi o fundamento de validade do AI-5. O AI-1 foi o ato normativo fundamental da Revolução de 1964. Uai, o Brasil já teve revolução? Sim, o Brasil já teve. Não revoluções como a Revolução Francesa, por exemplo, mas o Brasil já teve revoluções. A de 1964 foi uma revolução encabeçada por militares. Sim, militares. As forças armadas se uniram às três armas, né? Marinha, aeronáutica e exército uniram-se para uma revolução. Foi uma revolução militar no Brasil em 1964. E Arthur da Costa e Silva foi um dos grandes, como é que eu posso dizer, um dos grandes capitães, um dos grandes líderes dessa revolução, um dos grandes comandantes da revolução e depois ele foi indicado como presidente da república e, enquanto presidente da república, ele praticou depois o AI-5. Mas vamos voltar para o AI-1, que é a base jurídica de toda essa conversa. O AI-1 foi um ato normativo que legitimou juridicamente a Revolução de 1964. Revolução é um tema, assim, delicado para a gente tratar, porque muita gente chama de golpe, outros chamam de revolução, depois a gente faz um paralelo aí do que é golpe e do que é revolução. Mas a Revolução de 1964, ela precisava, necessariamente, de uma legitimidade jurídica. Como qualquer Estado constitucionalista que se preze, aquele que está no poder precisa estar no poder de forma democrática, de forma legítima, né? E numa revolução, quando você toma o poder, como é que você legitima aquele que toma o poder? Via de regra, via de regra, é com um novo poder constituinte. Lembrou? Lembrou do que é poder constituinte? Poxa, Rodrigo, eu não sei o que é poder constituinte, porque eu não fiz faculdade de Direito, então tá bom. Vamos conversar um pouquinho sobre poder constituinte, para quem não conhece, para quem já conhece, fazer uma lembrança. O poder constituinte, ele é o poder, ele é a força política e jurídica de um país que consegue criar uma nova Constituição. E quando uma nova Constituição é criada, cria-se uma nova ordem jurídica, cria-se um novo Estado. Então o poder constituinte, ele é extremamente forte, ele não possui limites. Via de regra, observadas algumas interpretações do direito internacional, principalmente o direito internacional fundamental de direitos humanos, com algumas raras exceções de doutrinadores, entende-se de forma tradicional que o poder constituinte originário não possui limites. Ele pode renovar toda a ordem jurídica, ele pode mudar todo o entendimento jurídico e regras que existem para sustentar um país. Então perceba que o AIUM, ele aparece no mundo jurídico brasileiro como um poder constituinte. E esse grupo de militares, essa Revolução de 1964, que não foi uma revolução tranquila, foi uma revolução tensa, sinistra, pessoas morreram, muito sangue foi derramado, eles precisavam legitimar a sua assunção ao poder. E aí o que eles fizeram? Baixaram o AIUM. Portanto, o AIUM é a base jurídica fundamental para todos os atos dali, subsequentes, praticados por esse grupo que assumiu o poder em 1964 e deu início ao regime militar no Brasil, que tanta gente critica. Eu não vou entrar na discussão sobre o regime militar é bom ou não, não é esse o ponto desse vídeo. O ponto desse vídeo é falar sobre o AI-5. Então o AI-5 não brotou do nada, ele não saiu de uma pedra, ele não saiu do lodo, ele não caiu no colo das pessoas à toa. Ele tinha sua base jurídica, que era o AI-1. O AI-1 foi o ato normativo criado pelo próprio grupo revolucionário, alguns dizem que é grupo de golpe, que legitimou a atuação daqueles militares. Beleza? Sussa? Tranquilis? Então vamos lá. Por que revolução e golpe? Algumas pessoas falam dessa diferença. Bom, eu vou falar rapidamente sobre isso, só para te dar uma noção sobre esse assunto e entender um pouco melhor o que aconteceu em 1964. Muitas pessoas dizem que em 1964 foi um ano de um golpe, o golpe militar. Outros falam que foi uma revolução. Primeira coisa a você saber, golpe ou revolução, ambos são ilegais. Ambos. Por que eu falo que ambos são ilegais? Porque não existe no ordenamento jurídico brasileiro, e nunca existiu no ordenamento jurídico brasileiro passado, uma regra que diga assim, em tais circunstâncias, acione o botão revolução. Em tais circunstâncias, acione o botão golpe. Não existe um aviso, em caso de emergência, quebra janela. Não tem isso. Não é ônibus para a gente ter uma janelinha para quebrar e pular fora. Desse barco a gente não sai, a não ser que a gente peça para descer. Então, nessa barca chamada Brasil, não existe hoje um comando jurídico que diga, nessas circunstâncias, acione revolução ou nessas golpes. Então, golpe ou revolução são sempre ilegais, são sempre clandestinos, são sempre marginais. Não estou dizendo que isso é bom nem que é ruim, só estou dizendo que ele não está previsto, não existe essa solução prevista no mundo jurídico brasileiro. Ok? Formal, previsto em lei ou constituição. Tudo bem? Bom, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, revolução para golpe. Qual a diferença? Eu falei de algo que eles têm em comum, mas qual a diferença de revolução e golpe? Revolução é quando um grupo, dentro do próprio poder estatal, insatisfeito com os demais, ele cria essa revolução. Ele se insurge contra os demais parceiros de poder. Então, é de dentro para fora. De dentro do poder, um determinado grupo insatisfeito cria uma discussão, cria uma briga, cria um movimento e toma o poder. Geralmente, nas revoluções, nas revoluções, o que acontece é que quando esse grupo interno se manifesta, algumas pessoas saem do poder, mas a ordem social não muda muito. Aquelas, algumas pessoas que já estavam no poder, permanecem no poder. Não existe uma ruptura social, política ou jurídica. A situação só muda de comando. Mais ou menos isso. E no golpe? O golpe não. O golpe é quem está do lado de fora do poder. O golpe é aquela galera que ficou para fora, insatisfeita e quer tomar o poder. Então, eles derrubam quem está no poder, assumem o poder e tanto um como o outro precisam se legitimar. Precisam de um argumento jurídico, precisam de uma norma jurídica lidando sustentação para a atuação. Essa foi a importância do AI-1, que deu base jurídica e deu fundamento de validade para o AI-5. Independente de revolução ou golpe, não é esse o ponto. Entenda uma coisa. Alguém perdeu o poder. Então, houve uma tomada de poder. Com essa tomada de poder, a gente tem revolução ou golpe. Não vamos passar adiante. Mas entenda. Em 1964, nós tivemos uma revolução barra golpe. Tá bom? E com ele, o AI-1. Em 1968, tivemos o AI-5. E o AI-5 completa 50 anos na data de hoje. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então, vamos em frente. O que mais que a gente vai falar aqui, para não me perder? Bom, quais foram as restrições causadas pelo AI-5? O AI-5... Bom, o AI-1... Deixa eu falar um pouquinho mais do AI-1. O AI-1, ele aparece no mundo jurídico brasileiro para mostrar para o Brasil a força de um grupo militar e ele já aparece restringindo alguns direitos fundamentais. A Constituição de 1946, que é a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, ela é classificada como uma das Constituições mais democráticas da história do Brasil. O AI-1 vem e diminui uma série de garantias fundamentais que existem ali dentro e instala um novo poder, instala um novo regime político, que era um regime militar. Tudo bem, vamos lá, vamos adiante. O AI-5, quando chega com base no AI-1, é a marretada final. É a martelada que estava faltando para terminar de, digamos assim, desvalorizar e destruir direitos fundamentais. O AI-5 foi um ato muito rigoroso, um ato severo do Estado brasileiro, um ato oficial, eliminando direitos fundamentais importantíssimos. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, o Brasil, o Estado, a República Federativa do Brasil, possui três funções de Estado. Legislativo, Executivo e Judiciário. Essas três funções de Estado trabalham harmonicamente e de forma independente para que o país avance. Com o AI-5, o presidente da República recebeu poderes suficientes para decretar, sozinho, recesso no Congresso Nacional. Você sabe o que quer dizer isso? O presidente da República podia fechar o Congresso. O AI-5 deu ao presidente da República, exclusivamente a ele, uma única pessoa, o poder de fechar o Congresso. Poxa, Rodrigo, mas como fechar o Congresso, uma função de Estado? E a Constituição de 1946, ela não valia mais nada? O mais interessante é que o AI-1 recepcionou a Constituição de 1946. Falou, olha a Constituição de 1946, venha, eu te recebo. E o AI-5 aparece e diz o seguinte. O presidente da República detém condições de decretar recesso parlamentar. O AI-5 não decretou recesso parlamentar. Ele autorizou o presidente a fazer isso. Mas no mesmo dia, no dia 13 do 12 de 1968, o presidente da República se utiliza do Ato Complementar nº 38, que fecha o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional só poderia voltar a funcionar se convocado extraordinariamente pelo presidente da República. Neste momento sinistro da história do Brasil, aquelas três funções de Estado desaparecem. Porque o presidente passa a ter condições de legislar sozinho, fazendo as normas necessárias para o país seguir à frente. Perceba o nível de intervenção estatal no regime democrático, no equilíbrio de poderes e de forças do país. O presidente, no dia 13 do 12 de 1968, baixou de um lado o AI-5, o Ato Institucional nº 5, e de outro o Ato Complementar nº 38, Complementar ao AI-5. E disse, Congresso Nacional, quem está aí dentro não sai mais. Quem está do lado de fora não entra. E vocês têm suas atividades paralisadas. Só voltam a funcionar se eu, presidente da República, Artur da Costa e Silva, convocar extraordinariamente. Sinistro, né? Muito. Outra restrição, por exemplo, causada pelo AI-5. Proibição de discutir política. Não podia se discutir política. O direito de reunião estava limitado. Existia uma liberdade vigiada. Era institucionalizada. Liberdade vigiada, né? Se fosse hoje, ia ter um Big Brother em toda a esquina do país, te filmando, te vendo, te vigiando, né? Direito de reuniões políticas proibido. Não poderia haver reunião política. Não poderia se discutir política. Você não poderia contrariar o regime jurídico e político imposto pelo AI-1 e depois pelo AI-5, né? Veja só. Você poderia ter domicílio determinado. O que é isso? O Estado poderia dizer, Rodrigo, você não vai mais morar em Anápolis. Você vai morar em Goiânia. Você vai morar em Brasília. E você tem que ficar lá. Se você sair de lá, você terá problemas com o Estado brasileiro. Perceba o nível de restrições. A intimidade e a privacidade foram altamente fragilizadas. Sigilo de correspondência, sigilo de dados, direito de reunir-se virou água. Pra vocês terem uma ideia, o tanto que foi rigoroso e de uma intervenção tão sinistra, O AI-5 proibia que o judiciário se manifestasse sobre habeas corpus em casos de crimes políticos. O Tribunal de Justiça, o Supremo, o STJ, o juiz ali da esquina do fórum, não poderia se manifestar em qualquer HC habeas corpus em que o paciente tivesse, em tese, praticado um crime político. O presidente da república podia prender, sem ordem judicial e sem estar em flagrante. Pensa na loucura. E detalhe, esse ato de prisão sem ordem judicial e sem estar em flagrante, simplesmente por uma ordem do presidente da república ou de alguém a seu comando, não poderia ser questionado pelo judiciário. O judiciário estava proibido de analisar qualquer ato do Estado que fosse baseado no AI-5. Ou seja, o judiciário estava impedido de atuar. Hoje o artigo 5º da Constituição me dá uma garantia fundamental. A garantia da inafastabilidade da jurisdição. Hoje, em 2018, a Constituição Federal de 1978, ela proíbe que qualquer norma no Brasil impeça o judiciário de analisar um caso concreto, qualquer que seja. Salvo as exceções previstas na própria Constituição, que são atos de soberania do Estado brasileiro. Por exemplo, a expulsão de alguém do país. O não reconhecimento da nacionalidade adquirida de alguém. Isso é uma decisão de soberania. Então, o judiciário não se mete. Salvo se houver uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade. Mas, então, perceba que o AI-5 foi a martelada final para a destruição de direitos fundamentais existentes no país. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre o AI-5. O que existia antes do AI-5? Por que o AI-1 apareceu? Por que houve uma revolução militar? Por que houve uma revolução dentro da própria revolução? Em 1964, militares tomaram poder sob a alegação de que o Brasil estava desordenado. Regras estavam sendo desrespeitadas e temia-se muito que o Brasil se aproximasse da Rússia, se aproximasse de Cuba, da Polônia, enfim, se aproximasse de estados de esquerda. Manifestamente esquerdistas, comunistas, socialistas e por aí vai. Esse temor e a insatisfação de militares em relação à administração pública, poder e dinheiro, remuneração, fez com que militares falassem não, chega, agora quem vai tomar as rédeas desse país somos nós. E esse grupo muito forte das três forças, Marinha, Aeronáutica e Exército, tomaram poder. Para isso, para evitar uma possível entrada do Brasil num bloco de países comunistas e coisas do gênero, os militares tomaram o poder no Brasil e assim foi, né? Fica a questão de ser golpe ou revolução, isso chega a ser até irrelevante em um determinado ponto, mas o importante é saber que o Brasil passou por uma situação muito sinistra e hoje completa 50 anos que o AI-5 foi promulgado, 50 anos que o Congresso Nacional foi fechado, óbvio, depois ele foi reaberto, né? Mas é uma mancha, uma cicatriz que não sai mais da história brasileira e também não sai, não desaparece do direito constitucional brasileiro. É bacana a gente observar outro ponto, né? Existem algumas figuras que participaram de todos esses movimentos políticos, jurídicos e sociais do Brasil, né? José Sarney, por exemplo. Ele estava no poder em 1964, se manteve no poder e até hoje ele tem influência, né? Tancredo Neves, outra figura importantíssima da política brasileira, ele estava no poder em 1964, manteve-se no poder e seguiu adiante, né? Então as características de manutenção de poder parece que elas ficam sempre na mesma mão, né? Sempre passa de mão em mão. Mas enfim, só pra te lembrar que existiu um ato que foi, assim, uma violência à democracia, uma violência à Constituição de 1946, esse ato ele tinha hoje a equivalência de uma emenda constitucional porque ele podia alterar a Constituição, tamanha era a sua força, né? E quem podia fazer isso sozinho era o presidente da República. Se ele entendesse, olha, acabou a propriedade privada, vamos acabar com isso. Baixava um ato lá e estava resolvido, né? Por que eu fiz esse vídeo hoje? Primeiro, pra gente não perder a memória, pra gente relembrar, despertar a consciência de que o Brasil já passou por momentos sinistros, algumas pessoas vão dizer, ah, você tá querendo fazer uma comparação com o fato do novo presidente ter origem militar, o seu staff de ministro são, na maioria, militares, você tá fazendo uma alusão aí, querendo dizer que tudo vai voltar. Não, 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 parou, parou. Esse vídeo não tem nenhuma tendência ideológica ou muito menos tendência partidária. Não há como fazer a comparação de 1968 com 2018. São momentos diferentes. Hoje a informação é instantânea. Não dá. Vamos procurar chifre em cabeça de cavalo porque não tem. O que eu quero é o seguinte. Com esse vídeo, te mostrar que a história brasileira, a história do direito constitucional brasileiro, nunca foi um mar de rosas. E que a gente vive na democracia hoje, para duras penas. Houve um preço a ser pago por isso. Mas a gente não pode cochilar. A gente tem que estar sempre alerta, fortalecendo a Constituição da República, fortalecendo o regime democrático em que nós vivemos, e não deixar que a noção de democracia seja convertida conforme o grupo político que está no poder. Mas para isso, precisa de uma coisa. Educação. Para isso, precisa do despertar da consciência política que cada um de nós tem. Então, esse vídeo foi para isso. Para falar um pouco do AI-5, para falar um pouco da história do Brasil, um pouco da história do direito constitucional, e para dizer que a gente precisa ter mais conhecimento, mais educação, mais consciência do nosso papel social e político nesta República Federativa do Brasil. Um abraço a todos. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostou, compartilhe. Curta. Deixe seu comentário. Se não gostou, deixe seu comentário também. Isso é uma democracia. Nem todo mundo é obrigado a gostar daquilo que eu falo, daquilo que eu penso. Tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Meu nome é Rodrigo Belmonte. Eu sou professor de Direito Constitucional e de Direito Administrativo. E até o nosso próximo vídeo.